Então, vou mostrar alguns looks aqui pra vocês que eu selecionei. Primeiro, a primeira forma de incrementar um look com camiseta é usar sempre a terceira peça. O que seria a terceira peça? A terceira peça é o blazer que eu tô usando hoje, tá? Então, eu tô de calça, tô de camiseta, uma peça, duas peças. A terceira peça é aquela que você joga por cima pra poder complementar o look. Então, pode ser blazer, pode ser jaqueta jeans, pode ser um colete em alfaiataria, pode ser, o que mais? Um colete jeans, pode ser um casaco, pode ser um casaqueto mais curtinho, enfim. Todas essas são terceiras peças, tá? E automaticamente, gente, um look fica mais elaborado, fica mais incrementado quando você tá com uma terceira peça, do que basicamente um jeans e camiseta aqui no caso. Entendem? Um belo colete em alfaiataria com calça jeans e por baixo uma camiseta, até sem mangas, tá? Eu acho, assim, ideal que a camiseta, pelo menos essas mais básicas que você queira adquirir, que sejam camisetas normais de manguinha curta, tá? Porque até com colete, assim, eu prefiro. Eu acho que fica melhor do que com camiseta regata. É a minha opinião, tá? Eu acho que fica mais interessante, mais alinhado. Então, olha lá, colete, pode ser um colete mais alongado. Olha lá, camiseta cinza mescla que eu falei com vocês. Usando com uma saia, usando com um coletão por cima, que até remete meio que aquele jeitão do trench coat, né? Que eu já falei aqui com vocês, só que é um colete. Então, assim, maneiras de colocar, trazer a camiseta pra um look mais elaborado e mais, com mais graça, vamos dizer assim, né? Porque camiseta por camiseta, gente, né? Se a gente colocar com um shortinho jeans assim, vai ficar super, super usual e super, assim, não tem aquela coisa de sofisticação. O que eu quero trazer aqui hoje pra vocês é esse ar de look diferente, sofisticado e elaborado usando as camisetas, tá bom? Olha só, camiseta listradinha com calça pantalona e jaqueta jeans, que é a terceira peça, no caso aí, que a gente tá falando, tá? Também fica super bonito, né? Uma jaqueta jeans, quem não tem, né, gente? Pode ser alongada do jeito que ela tá usando aí ou pode ser aquela jaqueta jeans tradicional que normalmente acaba no ossinho do... na altura do ossinho do quadril, tá? Mas é uma camiseta listrada. É um tipo de peça legal de investir também, tá? Se você já tem as lisas e quer se jogar numa estampa, ao meu ver, eu acho que a estampa, né, a padronagem listrada é uma boa. Porque é muito clássico, né, gente? É assim como o poá. Eu sempre falo pras meninas, poá, listra, floralzinho, é sempre... são sempre estampas bem... que nunca saem de moda, nunca caem, tá? Eu gosto muito de look todo preto, assim, também, com uma camiseta branca por baixo, com algum dizer, alguma coisa em preto também, pra dar uma quebrada na seriedade do blazer, do jeito que ela colocou, né? Então, no caso aí, a terceira peça dela também foi... a escolha dela também foi o blazer, né? E aí colocou uma calça skinny, mais justinha, com tênis, com bolsa tiracolo. Então, a camiseta já leva o look pra um ar bastante... Além de sofisticado, né, gente? É uma coisa mais casual pro dia a dia também, quando usado com tênis, tá? A maravilhosa Glorinha Calil, né, gente? Olha que linda! Então, pras mulheres mais maduras que estão aí me assistindo, olha lá, Glorinha Calil é um ícone, né? Nem se fala. Então, camiseta preta, tá? Me parece que é até uma camiseta de manga longa, que tá aparecendo um pedacinho aqui no punho do blazer. Camiseta de manga longa, gente? Camiseta de malha, tá? Que é peça-chave mesmo. E ela colocou muito, de uma maneira muito linda, com calça em alfaiataria estampadinha, uma estampa miúda pequena, e blazer branco por cima. Então, gente, o blazer tá em tudo, né?